A Individual Games agora tem uma assinatura semelhante ao Xbox Game Pass, mas válido também para o Playstation. Lá você contém um catálogo de mais de 100 jogos, podendo pegar esses jogos e trocar quando quiser. Os links da loja estão na descrição e o WhatsApp da loja também, caso você queira tirar mais dúvidas. Fala aí pessoal, beleza? Eu sou o Radzy Castel com mais um vídeo. E hoje nós iremos falar um pouquinho mais sobre esse gênero que eu amo tanto, que são os RPGs. Só que, hoje a gente vai falar de jogos de RPGs que estão previstos para sair, pelo menos no próximo ano ou ainda nessa geração, em que eles não são muito conhecidos pela grande maioria das pessoas. Talvez você um pouco mais entusiasta conheça mais um pouco aqui dessa lista, mas muitos jogos não é conhecido ainda muito bem pelo grande público. Então, eu vou listar aqui para vocês alguns jogos de RPGs que vão sair e que parecem ser bem promissores e parecem ter uma ideia bem interessante. Parece que vão ser bem executados e talvez, né, sejam jogos excelentes, que assim você pode ficar de olho no seu lançamento e conhecer um pouco mais sobre eles. Então, eu vou falar aqui nesse vídeo sobre RPGs pouco conhecidos que serão lançados. Mas, se vocês quiserem, deixem aqui nos comentários e deixem um like também, se puder. Eu vou fazer um vídeo dos RPGs promissores aí, que vão sair aí para o próximo ano ou ainda nessa geração. Aí, esses daí eu vou juntar RPGs aí um pouco mais famosos, ok? Então, deixem o feedback aqui para eu poder saber. Então, vamos começar com o vídeo. Se inscreve aqui embaixo, se não é inscrito, me segue lá nas redes sociais. Os links estão aqui na descrição. Então, vambora para o vídeo. Começando aqui com um jogo um pouco mais tímido e indie, temos o Indivisible. Um jogo previsto para lançar em 2019 para o PS4, Xbox One, Switch e PC. É um jogo 2D feito pela Lab Zero Games, uma empresa que eu particularmente não tinha ouvido falar ainda. Ele é um jogo aí bem bonitinho, que você pode ver, só que nos moldes todo 2D, no estilo Metroidvania. Principalmente no seu modo de progredir, em que você desbloqueia algumas habilidades, que você só consegue passar de determinada área com elas. Então, é um jogo aí com um sistema de progressão parecido com o gênero Metroidvania. Ele mistura na sua história algumas coisas da mitologia asiática. Então, a gente tem fortes elementos mitológicos aí na história do jogo, que deixa ele mais interessante. Os gráficos totalmente em 2D, mas você consegue ver aquela animação, aquelas sprites, com uma qualidade muito grande. Movimentação bonita, então a gente espera pelo menos um alto padrão na qualidade das animações. O seu estilo de batalha, ele é um pouco diferente do estilo Metroidvania, né? Ele basicamente começa uma batalha, quando você encosta no inimigo, você pode atacar primeiro, o inimigo te atacar e surpreender. E assim a batalha começa numa espécie de batalha meio que ativa, mas com tempo, com barra de tempo. E você controla uma party com até 4 pessoas. E você pode controlar todos os personagens ali, cada um usando um botão do controle. Você tem um tempo limite de recarga, de ataque e de ação do seu personagem. Então, ele mistura uma batalha ali de Active Time Battle System com um pouco de action. É um estilo de batalha interessante. Lembra um pouco de Valkyria Profile. E eu achei bem interessante a proposta desse jogo. Espero que ela venha a ser bom. O próximo aqui, eu acho que é um dos jogos mais bonitos aqui dessa lista. Pouco falado devido ao fato dele ser lançado inicialmente lá no Japão. Mas depois eu já vim pra cá, pro ocidente. Então, é um jogo aí que talvez não fez tanto barulho ainda, porque tá no foco-alvo ali do público japonês. Mas é bonito. É o Granblue Fantasy Project Relink. Jogo aí que vai sair em 2018, no caso do Japão, e depois pra cá pro ocidente. O PS4 e também vai ter VR. Ele vai poder ser compatível com o VR. Jogo desenvolvido pela Psy Games, junto com a Platinum Games. E eu já falei desse jogo aqui no canal, quando eu falei do Project Awakening. Outro jogo aí que também não é tão conhecido, mas que promete ser bom. É a mesma desenvolvedora, só que aqui ela tá em parceria com a Platinum Games. E a gente tem um jogo aí que a gente consegue ver o capricho dele gráfico. Vem cartunesco e muito bonito. E a gente vai controlar uma batalha de ação ali com quatro personagens. Lembra um pouco Final Fantasy, alguns Final Fantasy, o estilo de batalha. Em que você luta com vários inimigos. Luta ou com um inimigo épico. E vai mostrando ali o seu dano conforme você atinge. E você tem uma paria ali que cada um tem a sua habilidade. Para poder juntar e combar ali na batalha. A movimentação dele a gente consegue ver que é uma movimentação muito fluida. Muito bonita. E é um jogo que a princípio parece ser também de mundo aberto. Então esse jogo aí tem um gráfico maravilhoso. Tem um combate que parece que tá bem feito, bem bonitinho. É um jogo aí também que parece que vai estar bem promissor e bem bonito quando for lançado. Tá, esse aqui talvez muitas pessoas já tenham ouvido falar pelo fato do foco aqui do canal. Que é o Cold Van. Mas junto com o Cold Van que saiu em 2019 para o PS4, Xbox One e PC. Eu vou falar também do God Eater 3 que é da mesma produtora. O Cold Van tem uma proposta de ser bem parecido com Dark Souls. Mas voltado um pouco mais ali para o combate em grupo, em co-op ou também com o próprio computador. Muita gente chama ele de Dark Souls em anime. E é um jogo aí que foi adiado para 2019, ia sair esse ano. E parece também estar bem legalzinho de se jogar. E o God Eater 3 por sua vez, ele é um pouco mais parecido com o Monster Hunter. Eu não tenho uma grande propriedade para falar da série God Eater. Alguns fãs aí podem até me xingar, mas porque eu conheço muito pouco sobre essa série. Mas a princípio ele vai ser a continuação do God Eater 2, Rage Burst. E agora, uma coisa novidade nesse jogo, é o fato de você poder segurar uma arma em cada mão. Você tem Dual Wielding. E o estilo de batalha ali realmente lembra um pouco o Monster Hunter. É aquela batalha action com monstros, inimigos e criaturas poderosas que querem destruir tudo o que encontra, etc. E você luta com essas criaturas, você tem que caçar essas criaturas. E parece ser muito bom e parece ser muito interessante. É um jogo aí, junto com o Cold Van, parece que é um pacotão bem legal para se jogar. O próximo jogo aqui é o único da lista que ainda não tem, tipo, vídeo nenhum, gameplay nenhuma mostrando dele. Mas ele vai sair nessa geração e está sendo, a princípio, né, visado para ser lançado para o PS4, Switch e para o PC apenas. E eu estou falando do Disgaea 6. Eu, recentemente, joguei o Disgaea 5 no Switch e é um jogo muito bom. Desde o Disgaea 1, se você for ver gameplays, é um jogo que envelheceu muito bem. Tem uns gráficos legais até hoje. Jogos 2D, né, tendem a envelhecer bem mais bonito. Então, o Disgaea 6 é um jogo RPG baseado por turnos em que visa ser um pouco hardcore e também bem exagerado. A gente tem, tipo, nível 9999, a gente tem diversos e diversos tipos de personagens que a gente pode jogar. A gente pode recrutar vários personagens com habilidades, com artimanhas diferentes. Então, Disgaea é um jogo muito legal, muito bom. Graficamente, é um 2D muito bonito de ser feito. Tem muita coisa para se fazer, muita habilidade, muita mecânica. Cara, é um jogo muito hardcore e quase infinito. Você já consegue grindar nesse jogo e jogar ele por muitas centenas de horas, se você quiser. É um aí que eu gosto bastante e estou esperando ser lançado. Biome Utens também foi recentemente anunciado aí. Eu achei que ele fez pouco barulho pelo que deveria. Que é um jogo que também parece ser muito promissor. Ele vai sair em 2019, em junho, para o PC, PS4 e Xbox One. Um jogo de mundo aberto em que a gente controla uma espécie de criaturinha, um avatarzinho, que parece um ratinho. Mas não chega a ser um rato. Ele é um RPG de ação. Ele possui monstros épicos, um combate interessante. E a história dele é baseada nas escolhas do jogador. Então, conforme você interage com as várias tribos que tem ali no jogo, a história tende a se moldar conforme as suas ações. E na história, você está na missão de salvar a árvore da vida, que suporta toda a vida do mundo. E no caso, agora, o mundo está sofrendo com um veneno. E assim, as raízes dessa árvore estão se apodrecendo. E assim, você vai partindo uma jornada para tentar restaurar o mundo. Bem interessante a história dele. O combate dele realmente parece ser bem legal. Eu gosto de RPG de ação. E parece estar bem bonitinho também. Bem fluido. Ele tem um sistema de mostrar dano na tela. Tem inimigos que são bem interessantes, com design bem bonitos também. E é um jogo que vale a pena aí ficar de olho. Town é um jogo aí de 2019, que vai sair apenas para o Nintendo Switch, dos mesmos criadores ali, da equipe de desenvolvimento de Pokémon. É um jogo que foi aí, nem duas semanas ele foi anunciado. Então, a gente não tem grandes informações sobre ele ainda. Apenas alguns conceitos da história, que é mais ou menos numa vila, que tem alguns segredos, protegida por um grande castelo. Só que, de repente, começou a aparecer alguns monstros bizonhos. E a batalha dele parece que vão ser batalhas em turnos. O estilo gráfico é aquele 3Dzão, bem cartunesco mesmo. Aqueles personagens ali, cabeçudão. Então, isso aí pode afastar um tipo de público. Eu me divirto também com esse tipo de jogo. Mas pode parecer bem infantil para algumas pessoas. Mas é um jogo que eu achei interessante, principalmente pelo fato dele ser dos criadores de Pokémon. Então, é um jogo aí que eu acho que vai ser bom. Loa So Aside é um jogo que ficou parcialmente, mas ele ainda está bem underground ali. Conhecido pelo fato de ter sido feito, de ter começado a ser produzido por apenas uma pessoa. E ele, a princípio, vai sair para o PS4, mas não tem nada falando de exclusividade ainda, tá? Mas é um jogo inspirado em Final Fantasy XV. Até no seu estilo de personagem a gente consegue ver essa semelhança. E no seu estilo de batalha. E como eu falei, foi feito por apenas uma pessoa, um chinês chamado Yanbin. Cara, quando você acha que você é bom numa coisa, sempre vai ter um asiático para fazer melhor. E sim, o cara conseguiu até um certo apoio ali da Sony para dar continuidade ao seu projeto. E cara, o gráfico do jogo é muito bonito. O estilo de batalha é um jogo que apresenta uma dificuldade elevada. Ver isso ser feito por só uma pessoa, cara. É uma qualidade muito extrema para um jogo. Ele ainda tem poucos detalhes sobre o seu lançamento, sobre sua data. Mas ele tem um pequeno conceito da história, que é sobre o que o personagem tem uma espécie de cristal de dragão. Que é o que torna a sua arma. Só isso que a gente tem de detalhe. Mas é um jogo bem bonito. E dependendo se ele conseguir uma equipe e um bom investimento, vai ser promissor. E por último nós temos o Edge of Eternity. Que sai esse ano, tá pertinho, 29 de novembro. Vai sair para as principais plataformas aí. PC, Linux, PS4, Xbox One. Já tem uma sensação antecipada para quem doou lá para o jogo no Kickstarter. Uma grande coisa interessante dele é que ele, já quando ser lançado, ele já vai ter um grande suporte a mod. E sim, eles vão dar um kit de mod que você pode mudar tudo no jogo. Então é basicamente quase um open source, né? Então você pode criar level, você pode criar personagem, fazer uma história. Cara, é muito legal isso. Ele tem um sistema de batalha Active Term Battle. Que é muito inspirado em RPGs japoneses. Que é meio que baseado, mistura batalha em tempo real com batalha de turnos. Alguma das características desse game também é que você pode evoluir armas. Você vai ter um sistema de progressão baseado no item que você está upando. Você usa uma espécie de cristal, né? Para poder melhorar a sua árvore de habilidade com diversos tipos de ramos. É um mundo de fantasia focado em mundo aberto. E também lembra um pouquinho no seu design, né? Final Fantasy, mas também em geral os JRPGs hoje, assim, tem um pouco essa pegada. Você também pode escolher lá o destino da sua aventura. E dependendo aí das suas escolhas, você vê aí, vai mudar. Então é um game que está perto disso aí. Ele é indie, né? Mas ele parece ter uma qualidade boa também. E bem alta ali para os padrões dos games indies. E bem, essa daqui é a minha lista. Eu sei que posso colocar vários e vários jogos ainda aqui. Mas esses aqui são os principais que eu achei interessante. Se tem algum jogo aí que eu não mencionei, que você está de olho. Pode deixar também aqui nos comentários. E eu fico por aqui então. Um grande abraço a todos. Deixa o seu like aí. Se inscreve no canal se não é inscrito. Eu fico por aqui. E fui!